Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Chegou aquele momento do meio da manhã para você se atualizar sobre os destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. O comércio de São Paulo já teve perdas de mais de R$ 126 milhões por falta de energia. Cerca de 315 mil imóveis da Grande São Paulo e 15% dos comerciantes ainda estão sem energia há mais de três dias após o temporal. A Enel disse que vai finalizar o restabelecimento da luz até esta noite. Diversos comércios sofreram com as consequências das fortes chuvas que atingiram o estado de São Paulo na última sexta-feira. Há relatos de que estoques de comidas em restaurantes estragaram por conta da falta de energia em vários pontos da cidade. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, o comércio na Grande São Paulo pode ter deixado de arrecadar até R$ 126 milhões devido à falta de energia. A estimativa é que 15% dos comerciantes de São Paulo ficaram sem energia. O prejuízo se dá principalmente por reduções nas compras imediatas dos consumidores. Mais de três dias após a forte chuva que atingiu a Grande São Paulo, 315 mil imóveis seguem sem energia. A Enel informou que já restabeleceu fornecimento em 85% dos mais de 2,1 milhões de imóveis que ficaram sem luz com o temporal. Cerca de 30 escolas estaduais tiveram aulas suspensas nesta segunda em todo o estado. Nesta segunda-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica se reuniu com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Ricardo Nunes para cobrar explicações sobre os problemas no fornecimento de energia. O Ministério Público de São Paulo vai abrir ainda nesta semana uma investigação para apurar se houve omissão da concessionária Enel no restabelecimento de energia para os consumidores da região metropolitana de São Paulo. A concessionária Enel prometeu restabelecer energia elétrica em todos os imóveis da área de concessão da empresa até a noite de terça-feira, hoje, dia 7 de novembro. E as dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, poderão ser renegociadas a partir de hoje. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo Ministro da Educação. As instituições financeiras já estão preparando o sistema para operacionalizar as renegociações. O atendimento será feito presencialmente nas agências bancárias e por telefone 0800. O governo estima que 1 milhão e 200 mil estudantes ou graduados poderão renegociar as dívidas. Só no estado de São Paulo, 294 mil são inadimplentes. As dívidas que podem ser renegociadas chegam a R$ 54 bilhões. A medida poderá abater até 99% do montante principal da dívida e até 100% dos juros e multas, segundo o governo. A nova regulamentação cria condições mais favoráveis de amortização para estudantes com contratos do FIES, assinados até o fim de 2017 e com débitos vencidos e não pagos em 30 de junho de 2023. Os estudantes com débitos vencidos e não pagos há mais de 360 dias em 30 de junho de 2023 terão desconto de até 99% do valor consolidado da dívida no caso de inscritos no Cadastro Único. Para os demais estudantes, os descontos podem chegar a 77%. Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de chocolates localizada no bairro Canivete, às margens da BR-101 em Linhares, no Espírito Santo. Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, não há relato de feridos ou óbitos no local. O fogo começou no início da manhã desta terça-feira e nas imagens é possível ver muitos trabalhadores no meio da rodovia. De acordo com a porta-voz do Corpo de Bombeiros, 18 militares atuaram no combate às chamas no local. Equipes de São Mateus e Aracruz foram acionadas e devem reforçar o trabalho na fábrica. Em cerca de duas horas de trabalho, os bombeiros já conseguiram amenizar as chamas. Equipes atuam para evitar que o incêndio não se alastre por outras áreas da fábrica que ainda não foram atingidas. O combate não tem previsão de término e, de acordo com a corporação, após a extinção completa das chamas, ainda tem aquele trabalho de rescaldo e resfriamento do ambiente para evitar que as chamas voltem. O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, informou que se dirigiu até a fábrica assim que soube da ocorrência e acompanha de perto o trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. E a guerra entre Israel e Hamas completa hoje um mês. Um mês de intensos bombardeios na tentativa de tomar o poder da faixa de Gaza e estabelecer a segurança desde o fatídico 7 de outubro. Segundo o secretário-geral da ONU, António Guterres, Gaza está se tornando um cemitério de crianças. Desde o início do conflito, cerca de 70% dos mais de 2 milhões de moradores da faixa de Gaza fugiram de suas casas em busca de sobrevivência. E a crise humanitária só se agrava. Alimentos, medicamentos, combustível e água estão escassos. E as escolas administradas pela ONU, que foram convertidas em abrigos, estão lotadas. Muitas pessoas estão dormindo nas ruas. Ao todo, 11.422 pessoas morreram, mais de 10.000 palestinos e cerca de 1.400 israelenses. Os ataques começaram no dia 7 de outubro, quando integrantes do Hamas bombardearam o território israelense com milhares de foguetes a partir de Gaza. O ataque foi considerado um dos maiores dos últimos anos. Os extremistas entraram por ar, terra e mar. Eles derrubaram as barreiras de alta tecnologia que cercavam Israel, iniciando ataques por terra com reféns. Ao assumir a autoria do ataque, o Hamas declarou guerra ao Estado judaico. No primeiro dia do ataque, cerca de 260 pessoas morreram em um festival de música. Integrantes do Hamas armados atiraram contra o público que fugia do local. Entre os mortos, três brasileiros. Carla Stelzer, de 42 anos, Bruna Valleano, de 24 anos e Hanine Glaser, também de 24 anos. Além dos bombardeios intensos em Gaza durante a resposta de Israel ao Hamas, uma incursão terrestre era esperada. Mas começou apenas nos últimos dias. Um porta-voz das FDI disse que suas forças estão avançando em direção a Gaza. Segundo ele, os militares israelenses cercaram a cidade desde que chegaram à costa da faixa de Gaza no domingo. Descrevendo a cidade de Gaza como a fortaleza das atividades terroristas do Hamas, ele disse que os militares israelenses estão determinados e querem destruir o grupo radical islâmico. Os Estados Unidos fizeram diversos alertas após o 7 de outubro contra o envolvimento de outros grupos no conflito entre Israel e o Hamas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na RIT, a notícia não para. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É às 11 horas. Não perca. Até mais. Tchau. 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 Tchau.